Souza, já tá de pé o Aloysio, da Goberto, outra vez do lance individual, golaço, golaço da Goberto do São Paulo. O lance atrás, ele tentou uma arrancada, não deu certo, ele insistiu no lance, ganhou do Gober Júnior, bateu indefensável pro tiro Luiz. Bola pro fundo do gol, golaço de Goberto.